Parece bom. Olá, sou a Hazel, sou o garçonete. Tô com muita fome. Hoje temos algumas promoções saborosas. O chefe está trabalhando duro. Vou optar pelo cardápio normal. Sim, isso não está acontecendo. Ah, pensei que o cliente sempre tivesse razão. Esse é um mito. Vamos ver o que vou pedir. Não são muitas as opções. Então acho que vou querer o frango. Excelente escolha. Tenho certeza de que estará bom. Aqui está. Uou, que rápido. Espero que você goste. É para ter essa aparência? Parece um pouco crocante. É uma mistura de especiarias. Ok. Então você vai ficar aí parada, não é? Espero que o sabor seja melhor do que a aparência. Isso não deve ser difícil. É isso aí, mastigue. Tem um sabor residual. Isso é, carvão vegetal? Isso mesmo. Oh, não. Como você fez isso? Bebidas grátis. Saúde. Eu começo. Uh, dê uma olhada aqui. Ganhei doces. Você tem muita sorte. Mas posso esperar para experimentá-las. Tenho certeza de que o sabor será ótimo. Eu estou com água na boca. Me dá, eu quero. Ei, peixinho. Você vai direto para a minha boca. Isso foi fácil. Você precisa comer mais do que isso. Continue. Tudo bem. Que seja. Está olhando? Está feliz agora? Estou comendo tudo. Não tem problema algum. Continue. Eles são tão azedos. Isso é muito nojento. Não pude evitar. Parece que você está em dificuldade. Não, está tudo bem. É a minha vez. Não estou preocupado. Ah, sim. Adoro lamen. Tenho até meus hachis. Você nunca sabe quando comer a macarrão. Estou ansioso por isso. Que delícia. Eu poderia comer isso o dia todo. Está ótimo. Você está com ciúmes, não? Espera. De onde veio isso? Pensei em acrescentar um pouco de sabor. E calor. Ah, isso não é justo. Aqui vai. Não pode ser tão ruim assim. É apenas um pouco de molho picante. Minha boca está formigando. E tem mais. Isso é quente. Não, não pode ser. O que? O que é isso? Você vai adorar. Aumentei o poder. Ok. Eu sei que consigo. Basta pensar em coisas boas. Me deseje sorte. Isso é picante. Estou começando a suar. Ah, vai piorar. Por que você é assim tão má? Ah, não. Sério? Você não faria isso. Eu fiz. É muito picante. Parece que estou pegando fogo. Estou indo em frente. Vai dar tudo certo. Diga a minha mãe que a amo. Posso sentir o calor daqui. Está quente. Não consigo sentir nada. Isso é ruim. Muito ruim. Está me divertindo. Preciso de uma bebida. Me dê esse leite. Agora está muito melhor. Nunca mais farei isso. Você primeiro. Obrigado. Oh, veja. Uvas deliciosas. Eu adoro uvas. Ei, Hazel. Dê uma olhada aqui. Muito legal, não é? Sim, claro. Vou provar. Elas são suculentas. Hum, preciso consertar isso. Tenho suco de limão. Vou esguichar sobre as uvas. Isso tornará as coisas mais interessantes. Isso deve ser suficiente. Mas ainda não terminei. Vou colocar elas no freezer. Duas horas serão suficientes. Aqui está. Experimente agora. Por que você faria isso? Eu estava gostando tanto. Tenho certeza de que ficará tudo bem. Continue. Ok. Aqui vou eu. Está dura e gelada. E? Mais alguma coisa? E muito azeda. Eu quero essa água. Não. Preciso resistir. Achei que ele ia ceder. Ok. A minha vez. Ei, veja o que eu tenho. Isso deve ser bom. Que legal. Essas balas parecem saborosas. Vamos dar uma olhada. Que delícia. Sim, elas são bonitas. Tem certeza? Absolutamente deliciosas. Hum, não estou feliz com isso. Eu tive uma ideia. Vamos tornar isso mais interessante. Vou deixar as balas ainda maiores. Uou, muito legal. Não, não acredito que você fez isso. Funcionou direitinho. Impossível. Eu tenho que comer isso? É enorme. Bem, o que você está esperando? Isso não é justo, Miles. Eu tenho que comer tudo isso. Mas eu não vou desistir. Minha boca está com gosto estranho. Você está bem? Não, preciso beber o leite. O gosto é muito ruim. Ah, eu sabia. Eu sou o vencedor. Ei, trouxe uma coisa para você. Eu estava sentada aí. Veja só isso. Desafio de comida apimentada? Não, não mesmo. Nem pensar. Tá bom. Talvez se eu pegar isso, tchauzinho. Ei, volte aqui. É o meu café. Tcharam. É bem legal, né? Tá bom, vamos lá. Espero que vocês aguentem a pressão, senhoritas. Pois as coisas estão prestes a esquentar. Bem-vindas ao desafio do macarrão instantâneo picante. Desafio aceito. Hã? Isso não é justo. Hum, isso não vai funcionar. Hora de usar uma coisa maior. Agora sim. Eu nunca saio de casa sem eles. Afaste-se. Sou uma profissional nisso. Quase. Foi por pouco. Geralmente sou boa com rachi. Um pouquinho pra esquerda, pra direita. Foi por pouco. Diz isso. Deve estar com defeito. Você achou que era boa com rachi? Deixa eu tentar. Fala sério. Por que isso é tão difícil? Talvez eu tentar assim? Que chato. Só quero comer macarrão instantâneo. Ok. Lembre-se da aula de yoga. Conecte-se com rachi. Você é um rachi. Pense como um rachi. Cuidado. A pressão. Maldito rachi. É melhor usar a mão mesmo. Largue esse macarrão instantâneo. Uou. Isso é diferente. Uou. Ei. Velho esquisito. Acorde. Desculpe. Acho que cochilei. Oh. Comida? Então vocês querem aprender a usar o rachi. O segredo é a paciência. Simples assim, mocinhas. Caiu um pouco no meu bigode. Oh. Quanta sabedoria. Vamos comer. Pra onde foi o macarrão? Isso dá trabalho demais. Bem melhor. Por que não pensamos nisso antes? Finalmente. Macarrão instantâneo. Bom demais. Eu poderia passar o dia todo comendo isso. Vamos falar menos e comer mais. O que será que ganhamos dessa vez? Pronta? Coquetéis? Que gracinha. Parece delicioso. Tchim, tchim. Hum. Não foi tão ruim. Foi refrescante. Tá fazendo calor aqui, né? Não consigo sentir a minha língua. Quente. 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 Por que as pessoas comem isso? O que está acontecendo? Mal posso esperar pra comer essa pizza. É melhor pegar alguma coisa pra beber. Onde estamos? Não sei não. Mas o cheiro é maravilhoso. Peraí. Isso é... Pizza? Hã? E das gigantes. O que ele está fazendo? Não. Por favor. Somos muito atraentes. Quer dizer, muito quentes pra sermos comidas. Que bizarro. Bem, isso vai pro lixo. Eu podia jurar que aquelas pimentas estavam falando comigo. Tomara que seja alguma coisa leve. Não quero virar comida de novo. Rasinhos de frango. Que maravilha. Minha comida preferida. Ganhei meu dia. Opa. Esperei. É um desafio, lembra? Ok. Como você fez isso? Precisamos marcar o placar. Vai. O que foi isso? Provavelmente nada. O quê? Não acredito. Nenhum sinal de vida inteligente. Como ela consegue fazer isso? Pensei que era um desafio. Minha boca deve estar suja. Qual o placar? Eu ganhei? Em boca fechada não entra mosquito, querida. O que será que temos pra sobremesa? Vamos plantar pra próxima rodada? Molho apimentado? Isso vai ser divertido. Que cheiro bom. Tomara que o gosto também seja assim. Aí vai. Não bem. Eu esperava mais. Acho que o meu tá quebrado. Hora de fazer um melhoramento. Isso vai dar. Só um pouquinho. Não quero estragá-lo. Um pouco mais. Acho que tá bom. Vamos lá. Agora deve estar apimentado. Nada mal. Mas ainda tá faltando pimenta. Ainda bem que sempre carrega uma pimentinha comigo. É só espremer. Bem. O treino de hoje tá feito. Acabei. Tem que estar apimentado agora. Fala sério. Pense. Pense. Já sei. Onde coloquei ele? Meu mini vulcão. Vamos colocar aqui dentro. Preciso de cada gota. Que empolgante. Tá dando certo. Vem cá, carinha. Faça tudo pegar fogo. Isso. Adoro quando isso acontece. Agora é hora de provar. Lava deliciosa. Ok. Tá esquentando. Mais. Mais. Uh. Acho que preciso de amigos novos. Isso é bom demais. Adorei. Você precisa experimentar. Tô bem. Obrigada. Pode ficar. O que será que eu ganhei? Piperoni. Maravilha. O cheiro é bom. Agora sim. Um desafio que gosto. Hum. Delícia. Me dá. Tem uma coisa no seu queixo. Mas ok. Toma. Vou pegar este. E este. Ei. Um. Confia em mim. Eu sei o que tô fazendo. Um rápido mergulho. Aí vamos nós. Pra você. Oh. Você é um amor. Melhores amigas pra sempre. Precisamos fazer isso mais vezes. Ah não. Tem pimenta demais. Ah. Tá tudo bem? Hahaha. Por que você me odeia tanto? O que eu fiz pra você? Um. Dois. Três. Ótimo. Lame. Oh não. Você consegue. Oh. Quase esqueci. Vou precisar destes ovos. Ovos? Você vai fazer um bolo? Enfim. Hum. Que gulosa. Ah não. As coisas estão ficando apimentadas. Demais. Água. Leite. Extintor de incêndio. Me dá alguma coisa. Toma. Pega isso. Isso é normal? Não. Não mesmo. Ai. Você precisa de ajuda médica. Ou dos bombeiros. Meus ovos. Me ajude. Está dando certo. Que nojo. Era pra você colocar ele no meio do macarrão. Assim. Eu sabia. Nunca mais saio pra comer com você. Oi gente. Tenho um desafio pra vocês. Este é ter fugido da nossa unidade secreta de pesquisa. Está ali? Não tem nada ali. É fácil reconhecê-lo. Ele é verde. É um alienígena. Usa capuz. Estamos super preocupadas. Daquele lado? Fala sério. Parem de brincar comigo. Precisamos muito encontrá-lo. Ele pode estar em qualquer lugar. Atrás de mim? Seus engraçadinhos. Não vou cair nessa de novo. Feliz aniversário. Obrigada. Agora posso fazer um pedido. Ai meu Deus. O que é isso? Uau. Talvez seu desejo tenha se tornado realidade. Alimentos vermelhos, amarelos e azuis. É um desafio alimentar. Bem, será que devemos apertar o botão? Claro que sim. Posso começar, por favor? Algo vermelho. O que significa picante. É macarrão instantâneo. É melhor adicionar o molho. Aposto que é isso que o deixa picante. E o temperinho também. Isso vai ser bom. Agora água quente. Perfeito. Mal posso esperar para comer. Tudo bem. Os rachis estão prontos. É hora de experimentar esse macarrão picante. Devorando. Oh oh. Oh não. Oh não. É picante demais. Ah! Macacos me mordam. Picante, mas bom. Eu amei. Uau. Ok. Você que sabe. Vamos ver o que eu ganhei. Legal. Um doce de uma madeira. É uma delícia. Vou tentar mergulhar no pó. Tenho que ter certeza de que cobri todo. É tão doce. É tão doce. O pozinho é ótimo. Uau. O que foi isso? O que foi isso? O macarrão picante? O macarrão picante? Tem certeza? É bastante picante. Ok. Bem, se você insiste. Não posso acreditar que acabei de alimentar um bebê com macarrão picante. Ah, você voltou. O macarrão foi a solução. Sim, sim. Obrigada. Uau. Este foi um desafio um tanto estranho. Vamos abrir juntas dessa vez. Ah, apenas bolos simples, eu acho. Uau. Essa roleta veio do nada. Picante, doce ou azedo? E agora? Ah, um botão. Você acha que devemos pressioná-lo? Acho que sim. Deixe-me tentar. Rodou a roleta. Azedo? Mas e agora? Ah, um limão. Simplesmente caiu na minha mão. Parece que você deve colocar isso no seu bolo. Certo. Ah, aqui vou eu com o suco de limão. Você que deve pressionar o botão agora. E você também tirou azedo. Ah, o que foi isso? Cadê o meu limão? Em vez de limão, você ganhou picles. Seu bolo vai ser de picles. Pronto. Picles no bolo. Pressura no botão de novo. Picante? Isso não vai prestar. Ah, pimentas. Obrigada, eu acho. Os desafios às vezes são estranhos. Certo. Adicionei as minhas pimentas. Só vez de apertar o botão. Doce, eu tirei doce. Nossa, tem algo na minha boca. Tem outro também. Três deles. Acho que preciso adicioná-los ao meu bolo. Este é o meu bolo de picles e globos oculares. Vamos pressionar o botão juntas. Uau, a roleta mudou completamente. Balas que explodem na boca e pasta de wasabi. Bem, acho melhor adicioná-los. Tenho muitas dúvidas sobre esses bolos. Vou ter que adicionar a minha pasta. Certo, acho que está na hora. Eu vou apenas provar. Estou com um pouco de medo. Doce, depois azedo e... Nada mal. Bem, talvez o meu seja bom também. Ok, aqui vou eu. Apimentado, apimentado. Eu tenho que ir. Uau, ela saiu correndo rapidinho. Ei, acorda! Desculpa, só estou com muito sono. Mas vou abrir o meu. Ei, eu ganhei doces picantes! Eu tenho um monte de rodelas de limão doce. Vou comer muito disso. Ah, azedo! Mas bom! Tudo bem, acho que vou abrir o meu. É uma chujuba pequenina e fofinha! Uau, macacos me mordam! Essa chujuba é super picante! Foi muito divertido! Eu vou comer o resto delas! Vamos, jujubas, pra minha boca! Espere! Posso simplesmente despejá-las! Uau! Eu me sinto viva! Onde você está indo? Uau! As pirâmides são enormes! Opa, voltei! Unidunitê! Ai, meu Deus! Parece que eu vou ser a primeira! Batatas frutas picantes! Parecem super picantes! Estou curiosa! Eu amo chips! Uau! Olha só essa bola de fogo! Uau! Opa! Ah, não! Tenha cuidado! Desculpa! Mas olha o que eu posso fazer! Certo! Vou abrir o meu agora! Sim! Marshmallows super doces! Eu amo como eles são macios! Lizzie, você ainda está brincando com fogo? Ei, isso me deu uma ideia! Com licença, Plaquinha! Eu preciso de alguns marshmallows! Lizzie, me empresta seu fogo, por favor! Ah, sim! Vai dar um ótimo assado! Está começando a ficar torradinho! Pronto! Está feito! Aposto que o gosto é muito bom! Sim, ficou tão bom quanto eu pensava! Legal! Deixa eu provar um! Perfeito! Parece uma delícia! Então puxa, puxa! Uau! Estava delicioso! Ei! Por que você não compartilha das minhas batatinhas? Esse desafio foi o melhor! Ei! Eu quero começar! Não pode ser! Sério? O molho mais picante de todos os tempos? Você consegue! Seja forte! Vou deixar minha câmera pronta! Ok! Aqui vou eu! Hum! É um picante! Ah! Até que foi divertido! É impressionante! Você sabe o que é mais? Tive uma ideia! Vamos lá, desafio! Vamos nessa! Funcionou! Ganhei as minhas fritas! Esse molho apimentado vai ficar ótimo nesse franguinho! Vou apenas colocar por cima de tudo! O cheiro é tão bom! Devorando! É disso que eu estou falando! E espero ganhar algumas asinhas também! Uau! Cola azeda? Eu nunca vi nada assim! Bem! Acho melhor experimentar! Uau! Que azedo! Essa é minha chance de pregar uma peça na Lizzie! Isso vai ser hilário! Uau! Que experiência azeda! Vou beber mais um pouco! Agora está picante! Uau! Ela saiu correndo por aí! Essa certamente foi uma das minhas melhores pegadinhas! Eu começo de novo! Eu tenho um pirulito torcido! Ganhei um pirulito torcido! É amarelo! Então deve ser azedo! Bem! Eu tenho pipoca azul! Aqui vou eu! Maravilha! Uma delícia! Eu vou experimentar o meu! Eu tinha razão! É mega azedo! Isso está fazendo formigar a minha mandíbula! Uau! Algo está acontecendo! Não pode ser! É uma varinha mágica! Opa! Eu não queria fazer isso! Agora minha pipoca é amarela! Desculpa! Parece que você tem pipoca azeda agora! Acho melhor provar isso! Essa está demais! Por que você fez isso com a minha pipoca? Vou tentar consertar! O quê? Agora está vermelha! Acho que tenho que ver como está! Apimentado! Pipoca é picante! Desculpa! Desculpa! Vou tentar de novo! Pronto! Um copo de água! Ai, graças a Deus! Ufa! Agora estou muito melhor! Que bom! Acho que vou deixar isso aqui! Ai, que demais! Mal posso esperar! Olá, meninas! Oh! Aqui vamos nós! Oi! Estamos muito felizes por estar aqui! Vamos começar? Tenho algo especial para vocês! Dêem uma olhada nisso! Uau! É melhor do que eu esperava! Olha elas! Me dá essa boneca! Eu sabia que vocês ficariam impressionadas! Isso podem pegar! Espere um pouco! O que está acontecendo? Mas o que? Uau! Tchauzinho, meninas! Onde estamos? Uau! Dá uma olhada nesse lugar! Ah, Léo! Você é tão lindo! Meu coração pula toda vez que te vejo! Mua! Hum? Tá tudo bem? Pra onde foi minha flor? Quem se importa? Ganhamos comida! Hum... Um marshmallow? Espera! Tive uma ideia! Vou deixar meu pirulito ainda mais saboroso! Primeiro, preciso de uma tesoura! Vou cortar o marshmallow em tiras! Bem assim! Quero que as tiras sejam finas! Essa é a última! Ótimo! Agora vamos para a próxima parte! Vou grudar os pedaços de marshmallow no meu pirulito! Parece uma flor! Dá uma olhada, Julie! Uau! Olha isso! Essa era a reação que eu estava esperando! O cheiro é muito bom! E o sabor é ainda melhor! Hum... Que gostoso! É incrível! Eu quero outro! Hum... É melhor eu fazer alguma coisa! Mas o quê? O que posso fazer com marshmallows macios assim? Espere! Já sei! Preciso esquentar as coisas! Ah! Não faça isso, Julie! Relaxa! Isso é melhor? Ah! 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 Ok! Vou ficar quieta! Apenas coma seu pirulito! Tenho tudo sob controle! Confie em mim! Vou acender o fósforo! Preciso ser rápida! Não quero que apague! Preciso tostar o marshmallow! Quero deixá-lo bem douradinho! Ah! Muito devagar! Tive uma ideia! Já sei como acelerar as coisas! É um super fósforo! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vou colocá-lo bem aqui! Depois coloco o marshmallow em cima! Olha isso! A temperatura vai aumentar aqui! Uau! Eu fiz fogo! Uau! Uma rosa vermelha! Eu não esperava por isso! Uau! Eu sou mágica! Que linda! Tá com inveja? Um pouco, sim! Pode ficar com ela! Demorou! O cheiro é incrível! Estou com muita fome! Cadê a comida? Tcharam! Uau! Que melancia grande! Deixa eu ver isso! É isso que ganhamos? Hum! Eu estava esperando por algo mais saboroso! Tipo um bife suculento! Espere! Tive uma ideia! É hora de cortar! Toma isso! Há! 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 Epa! Cuidado! Nem venha se meter comigo, Claire! Eu sou perigosa! Ficou ótimo! Mas ainda não terminei! Vou melhorar ainda mais! Essa melancia vai ficar muito saborosa! Colocarei óleo em uma frigideira! Quero deixar bem quente! Depois coloco a melancia! Vou preparar como um bife! Hum! Ouve esse chiado! Está ficando um pouco estumaçado aqui dentro! Está na hora de virar! Quero passar o outro lado também! Olha essa crosta! Preciso retirar agora! É hora de empratar! Parece com um bife de verdade! Qualquer restaurante se orgulharia disso! Parece bom, não é? Mal posso esperar para experimentar! Aqui vai! Olha que suculenta! Bem como eu gosto! Que saborosa! O que eu vou fazer? Um bolo? Não! Panquecas? Não! É isso! Sorvete! O quê? Não preciso disso! Uma faca? Não! Arr! Cadê o tesouro? Ei! Está tudo bem! É para a melancia! Atacar! Terminou! Pobre melancia! Isso tinha que ser feito! Vou cortar uma fatia! Hum! Parece bom! O que você vai fazer agora? Eu preciso deste pauzinho de picolé! Vou empurrá-lo para dentro da casca! Tem que entrar até o fim! Bem assim! Bem! Foi mais fácil do que eu pensava! Mas isso não está certo! Os picolés devem ser gelados! Posso dar um jeito nisso? Um jato rápido de ar frio deve resolver o problema! Perfeito! Vamos ver como fica o sabor! Ai, meus dentes! Hum! Está congelado! Ei, Julie! Vai uma ajudinha aí? Ah, ok! Pode contar comigo! Afaste-se! Vamos cozinhar essa melancia! Que tal? Nossa! Valeu! Ops! Foi mal! Já era! Eu queria tanto! Que calor! O quê? Está frio! Essa é a minha deixa! Oh, meninas! Vejam o que eu tenho! Oh! Olha ali! O quê? Oh! Espero que vocês estejam com fome! Tenho duas maçãs deliciosas para vocês! Que gentileza! E nada de estranho nisso! Obrigada! É linda! Eu quero! Hum! Crocante! E suculenta! Adorei! Espera aí! O que está acontecendo? Ok! Isso foi diferente! Mas muito divertido! Ei! Uma maçã congelada! Você sabe o que fazer! Pam! Toma isso! Ahá! Estou me divertindo muito! Estou liberando meu estresse! Eu poderia fazer isso o dia todo! Você está pensando no que eu estou pensando? Chalalala! Comida! Uh! Queijo! Muito queijo! Hum! Não estou feliz com isso! Eu tenho algumas preferências! Mas posso dar um jeito nisso! Vou precisar de uma tigela de gelo seco! Colocarei as fatias de queijo por cima! Vou mantê-las espaçadas! Quero fazer isso por toda a tigela! Falta mais uma fatia! Agora vamos à parte divertida! Colocarei água na tigela! Uau! Dá uma olhada! Vou esperar que a névoa se dissipe! Depois posso remover as fatias de queijo! Agora sim! Vou quebrar um pedaço! Hum! Que bom! Mesmo? Quero experimentar! Ei! Eu vi isso! Passe o queijo pra cá! Que queijo! Hum! Delícia! Não vou me esquecer disso! Sua ladra de queijo! Não me arrependo de nada! Acho que preciso trocar de roupa! Ah! Que gracinha! Vou arrasar nas panelas! Vamos lá! Vou aquecer uma frigideira! Em seguida acrescento o queijo ralado! Queijo nunca é demais! Vou colocar tudo! E espalhar! Quero uma camada uniforme! Então aumento o fogo! Quero que o queijo derreta! Não vai demorar muito! Quase lá! É isso aí! Um delicioso queijo cremoso! Mas ainda não terminei! Claire! Olha isso! Preciso de... Fogo! Agora sim! Quero que fique dourado! Estou tão empolgada! Uau! Sou um gênio da culinária! Meu trabalho aqui está pronto! Não preciso mais deste uniforme de chefe! Não tenho ideia de como fiz isso! Falta só mais uma coisa! Colocarei uma tortilha por cima! E então é hora de comer! Vou rasgar um pedaço da tortilha! Cuidando para pegar o queijo junto! Ah! Essa é a parte boa! Me dá isso! Você tem razão! É muito bom! Gostei! Meu... Meu queijo! Eu estava comendo! Deveríamos fazer uma trança no seu cabelo! Mais tarde! Temos mais comida! Claire! Meu cabelo! Dá pra soltar? Desculpe! Me empolguei! Hum! Ervilhas! Ah! Que delícia! Hum! É meio sem graça! Ah! Já sei o que fazer! Me dá um segundo! Vou precisar desta panela! Vou colocar as ervilhas dentro dela! Já pra dentro! Em seguida, coloco a tampa! Vai precisar de calor! Mas eu tenho isso sob controle! Não vai demorar muito! Ah! Não creio! Acho que está funcionando! Ei! Você viu isso? Estou fazendo pipoca! Que legal! Já chega, Julie! É! Provavelmente você está certa! Hum! Acho que está bom! É muito empolgante! Vou colocar em uma tigela! O que você acha? Estou impressionada! E o sabor é ótimo! Ok! É a minha vez! O que devo fazer? Hum! Já sei! Vou precisar de um copo! E colocar as ervilhas nele! Não me decepcionem, mãos! As coisas vão esfriar! Julie, olha! As ervilhas estão começando a congelar! Que legal! Ah! Servida! Saúde! Ah! Delicioso! Você deveria experimentar! Ah! Acho que quebrei um dente! Está doendo muito! Ah! Pare com isso, Claire! Não consigo! Quanta ervilha! Isso não está resolvendo! Hã? O que está acontecendo? Cuidado! Ufa! Enfim, segura! Ah! Um novo alvo? Que alívio! Fico feliz que tenha acabado! Hã? Ah! Ela está bem? Espere um pouco! Tive uma ideia! Vou colocar refrigerante no copo! Não podemos nos esquecer do panudo! Assim é melhor! Hum! Que refrescante! Era bem o que eu precisava! Estranho, Claire! Mas... Estou intrigada! Experimente! Acho que não! Este é um trabalho científico muito sério! Vamos iniciar o procedimento! Estamos prestes a fazer uma descoberta importantíssima! Que vai mudar o mundo científico pra sempre! Coloque qualquer coisa verde! Quer dizer, um líquido! Cuidado! É nessa fase que as coisas podem dar errado! Opa! Ficou ótimo! É inacreditável! Olha só pra eles! Eu faço a ciência ficar bonita! É como se eu estivesse preparando uma poção mágica! É tipo estar na Hogwarts! Mas com muito mais nerds! Opa! É pesado! Pois é! Tente não derramar! Vou transferir pra uma tigela! Ei! O que você tá fazendo? Vou despejar aqui! Não! Eu é que vou! Tá! Então nós dois vamos! O que de pior pode acontecer? Terremoto! Aaaaaaah! Opa! Onde a gente tá? Quem se importa? É melhor que ir em um laboratório chato! Pronto pra começar? Vamos nessa! Tô ursinhos de goma! Meus preferidos! Parecem deliciosos! Mal posso esperar pra comer! Olha quantas cores! E o cheirinho tá ótimo! Não aguento mais esperar! Preciso comer um! Tá bom? Me fala! São gostosos! Mas tenho uma ideia! Fiz cubos de gelo com os ursinhos de goma! Uou! Bem legal, né? Agora preciso de uma bebida refrescante! Essa é perfeita! Vou despejá-la nos meus cubos de gelo! Uou! Parece ótima! Espero que o gosto também seja bom! Só tenho um jeito de descobrir! Ai, que maravilha! O que faço com as minhas? Oh, já sei! Vamos aquecê-las! Admita! É simplesmente impressionante! Oh, oh! Acho que passou do ponto! O que eu faço agora? Apaga! Ufa! Foi por pouco! Mas meus ursinhos se transformaram em sopa! Olha que desastre! Isso foi tão estressante! Espera! Bem melhor! Miles! Olha essa forma de urso gigante! O que você vai fazer com ela? Observe pra descobrir! Vou despejar a sopa de goma dentro da forma! Fiquei curiosa agora! E com um pouco de inveja! Ok! Agora vem a próxima etapa! Preciso de ar frio, Julie! Melhor não! Quê? Não seja cruel! Hum! Já sei o que fazer! Olha as cócegas! Ah! Ah! Tchum! Ah! Talvez eu não tenha pensado direito! Tá frio demais! Mas deu certo! Meu urso gigante ficou pronto! Devagar! Não quero quebrá-lo! Uau! Ficou lindo! E aí? O que achou? Legal! Eu acho! Hã? Ele precisa de um banho! E eu preciso beber alguma coisa! Essa trabalheira toda me deu sede! Oh! Ele tá tão confortável! Ele se acha tão espertalhão! Agora sim! Tá bom! Você sabe que tá tomando água de banho de urso, né? Vai em frente! Oh! Ramen! Adoro ramen! Julie? Adorei! Vamos comer logo! Ups! Onde estão minhas boas maneiras? É por isso que nunca comemos fora! Eu sempre carrego um par de rachis para emergências! Eu guardo aqui, na minha bolsa! Pera aí! Eles estão aqui, em algum lugar! Ah! Achei! Opa! Isso é pra hora de dormir! Cuidado com onde você joga essas coisas! Hum! O que é isso? Não lembro de ter colocado aqui dentro! Não serve pra nada! Mas o quê? Molho de pimenta? Não! Valeu! Pode ficar com isso! De nada! Hum! Uma colher pode dar certo! Pensando bem... Não! Cadê eles, hein? Não aguento mais esperar! Vou apimentar as coisas um pouquinho! Vai ser uma ótima surpresa pra Julie! Talvez mais algumas gotinhas! E agora vou fingir inocência! Anda logo, Julie! Tô tentando me concentrar! Eu sei que tá em algum lugar por aqui! Talvez eu possa ajudar! Quero que ela coma o ramen logo! Ei, Julie! Tá procurando isso? Perfeito! Pode ficar com eles! Valeu, Miles! Que gentileza! Sem problema! Fico feliz em ajudar! Hum! Minha boca já tá salivando! Oh! Tô delicioso! Agora é só esperar! Oh! O que tá acontecendo? Isso não é nada bom! Haha! Te peguei! Ok! Agora é minha vez! Tô ansioso pra fazer isso! Não teve graça alguma! Vou jogar o jogo dele! Que mudam os deliciosos! Oh! O que tá acontecendo? O que houve com o meu macarrão? Virou um picolé! Espera! Só tem uma explicação! Julie! Você que começou! Posso ir primeiro? Vai em frente! Oh! Olha só! É leite! Eu não esperava por isso! Mas não tô reclamando! Cadê o meu copo? Ah! Aqui! Oh! Julie! Olha! Oh! Não! É melhor abrir! Ah! Congelou! Que estranho! Não dá pra colocar no copo! Deve haver alguma coisa que eu possa fazer! Ah! Tô sem ideias! A menos que... Que? Por que tá olhando pra mim assim? Relaxa, moço das chamas! Vou apenas partir a caixa ao meio! Isso! Agora vai dar certo! Genial, né? Agora posso comer meu leite! Isso tá com uma cara boa! Posso tirar com uma colher? É tipo comer sorvete! É tipo comer sorvete! Hum! Tá uma delícia! O que você ganhou? Vamos descobrir! Legal! Ganhei chocolate! Tô tentando ser saudável, mas vou abrir uma exceção! Chocolate é meu ponto fraco! Ah! Miles! É melhor prestar atenção! Ah não! Quando uma coisa boa acontece e outra tá errado! Espera! Tive uma ideia! Onde você conseguiu isso? Não posso revelar meus segredos! Mas é impressionante, né? Agora vem a parte divertida! Vou jogar o chocolate derretido na fonte! Opa! Olha só como escorre! Nossa! É maravilhoso! Que cascata maravilhosa! É tão cremoso e docinho! Vamos provar! Vou mergulhar o morango nele! E cobrir totalmente essa delícia! Hum! Mal posso esperar pra comer! Minha nossa! Tá divino! Quero provar também! Isso! Foi ótimo! Oh! Já sei! Como será o sabor de chips com cobertura de chocolate? Só tem uma forma de descobrir! Quem sabe vou criar uma nova moda gastronômica! Ah, sim! É disso que eu tô falando! Ele tá só se exibindo agora! Oh! Já sei o que experimentar! Não é muito convencional! Mas acho que vai dar certo! Miles, não! Oh! Você sempre estraga a minha diversão! Você tá maluco? Precisamos ter uma conversa séria depois! Isso é super empolgante! Espera! Posso ir primeiro? Por favor! Uh! Olha! Ovos! Excelente! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com eles? Ah! Já sei! Vou bater e transformar em algo gostoso! Começando com este aqui! Vou quebrar o ovo dentro da tigela! Não quero que nenhuma casca caia lá dentro! Nossa! Que profissional! Agora vou mexer! Sou um gênio na cozinha! Preciso continuar! Ufa! Isso cansa! Acho que já deu! E agora? Você vai descobrir! Vou despejar tudo em um prato! Mas ninguém gosta de ovo cru! Então vamos cozinhá-lo! Isso vai acelerar o processo! Eu sei que você tá impressionada! Acho que tá pronto! Hum! Tá com uma cara boa! É! Tá mesmo! Peraí! Tá faltando alguma coisa! Vou cortá-la em fatias! Quero fatias finas e parecidas! O cortador de pizza facilita tudo! Já tá bom! Agora só falta o tempero! A pimenta vai dar um sabor a mais! Pronto pra comer! E eu tô faminto! É tipo comer macarrão! Hum! O cheiro tá maravilhoso! Ah! Você tá bem? Comida! Eu quero! É tudo meu! Credo! Que guloso! Vamos ver o que eu ganhei! Ei! Tenho ovos também! Hum! O que eu posso fazer? Não posso conversar! Tô comendo! Tive uma ótima ideia! E ela envolve cores! Vou deixar essas seringas aqui! Preciso fazer pequenos furos nos ovos! O que você tá fazendo? Vou começar com o corante azul! Vou injetar o corante dentro do ovo! A seringa impedirá que eu faça qualquer bagunça! E é tão prático! Ok! O primeiro ovo tá pronto! Agora falta o resto! Finalizei todos! Agora vou congelar essas belezinhas! E descascar tudo! Uau! Você já viu ovos assim? Eles ficaram ótimos! Não! Tira as mãos daí! Ei! Doeu? Hum! Tive uma ideia! Ok! É hora de comer! Hã? Você precisa dessa caixa de luz! E dessa bandeja de ovos! Olha como fica! Coloque tudo na bandeja! Uau! Que ideia magnífica! É como um show de luzes! Pois é! Vamos apagar as luzes! Nossa! Adorei! Partiu festa! Uhul! Assim é bem melhor! Ótimo! A Julie tá distraída! Oh yeah! O que aconteceu com os meus ovos? Ah! Não sei do que você tá falando! Quero meus ovos de volta! Agora! Esperamos que você tenha feito seus alongamentos hoje! Porque este desafio vai colocar sua força à prova! Bem! Suas papilas gustativas na verdade! Do doce ao inesperado! Este desafio picante versus doce versus azedo com certeza irá deixá-lo em estado de alerta! Vocês estão prontas para a primeira rodada, meninas? Esse frango não tá nem cozido! Massagei suavemente com óleo? Entendi! Não se preocupe, sanguinho! Você está prestes a ficar muito relaxado! Um pouco de modéstia nunca fez mal a ninguém! E avise se estiver quente demais! Você deve se sentir bem! Agora relaxe, tá legal? Eu acho que tô ficando maluca! Está se sentindo bem? Já chega! Eu gostaria de abrir o meu agora! O que eu faço com o pote de picles? Ora, vamos! Eu nem consigo abrir isso! Eu deveria começar a malhar! E não há melhor momento do que o presente! Vamos, músculos! Vamos lá! Já viu alguma diferença nos meus braços? Olha só esses músculos, baby! O trabalho duro realmente compensa! Impressionante, Julie! Essa tampa já era? O que há de errado com isso? Quer tentar, Kylie? Estou decepcionada com vocês dois! Aqui está! Bem, eu devo ter afrouxado a tampa pra você! Alguém gosta dessas coisas? Ah, até parece suculento! Um pouco crocante, com certeza! Essa salmoura sempre me pega! Eu ainda tenho que adicionar algumas coisas! Mas primeiro, um pouco de calor, talvez? Isso! Vamos cozinhar! O cheiro está ficando maravilhoso! Olha que marrom dourado! Já estou com água na boca! Mas ainda tenho que adicionar um pouco de molho picante! Será que vai ficar bom com isso? Eu adoro um frango bem temperado! Isso parece incrível! Espero que eu consiga lidar com isso! Por enquanto, tudo bem! Ai, que forte! Chegou a tirar o fôlego! Que bom que eu não peguei aquele prato! Tcharam! Parece bem picante! Espero que eu possa suportar isso! Fique calma! Você consegue sim! Que sabor gostoso! Você quer um luna? Meu braço! Talvez você deva usar isso, Julie! Boa ideia! Quantos consigo pegar aqui? Hum! Isso é um enorme bolo de lava! É melhor provar logo, né? Hum! É super achocolatado! Você sentiu isso? Temos que nos proteger! Vamos! Vai ser uma fatia arriscada! Uau! Esse foi intenso! Eu não sei se essa coisa vale a pena! Hum! Talvez sim! Julie! O que foi que aconteceu? E o que tem no meu rosto? Sai com água! Não se preocupe! Prontas? Prontas? Uau! Nada como uma fatia de melancia suculenta! Tão doce e deliciosa! Ah! Posso que vou comer tudo! Espere um segundo! Não posso estragar minha blusa preferida! Pronta pra atacar, dona faca? E você, senhor garfo? O trabalho em equipe faz o sonho funcionar! E aqui vem uma mordida perfeita! Sim! Está docinha mesmo! Deixa uma prova pra mim! Um pedaço bem pequenininho! Tá bem! Ei! Eu só dei uma mordida, ok? Cara, isso com certeza tá delicioso! Pimentas? Parecem assustadoramente picantes! Eu só vou comer uma, tá bom? Ok! Não é tão ruim! De repente comecei a sentir um pouco de calor! Você precisa de uma toalha ou algo assim? Isso pode ser uma boa ideia! Minha boca? Deixe-me ver! Caramba! Eu não estava esperando por isso! E até que gostei! Preciso mostrar esses lábios carnudos! Que venham os likes! Talvez eu devesse ter lábios assim! E pimenta é bem mais barato do que cirurgia! Aqui vamos nós! Isso parece absolutamente delicioso! Será que são doces ou azedas? Minha língua já está formigando! Basta olhar para essas minhocas! Parecem minhocas longas e super saborosas! Eu não posso esperar mais! Nossa! É super azeda! Me dá vontade de comer outra! Não consigo comer tão rápido assim! Elas estão me fazendo salivar como louca! Vamos adiante! Uma enorme cobra pegajosa! Você acha que é super doce? Ela não pica, né? Parece seguro! Eu vou encantar ela! Tá funcionando! Ela deve realmente gostar dessa música! Olha só! Rebola, cobrinha! Rebola! Uau! Que lindo trompete, Julie! Algo está errado! Tudo que é bom chega ao fim! Isso me abriu o apetite! Vem aqui, garotona! Eu vou segurar pela cauda! Vamos ver! Isso pode ficar um pouco complicado! Parece boa de mastigar! Ufa! Tão doce! Volte aqui! Temos que dominar essa coisa! Ufa! Obrigada pela ajuda, amiga! Uh! Macarrão picante? Esse é muito bom! Parece muito picante, não é? Agora um pouco de culinária! Eu não vou comer macarrão cru! Prontos, hachis! A primeira mordida é sempre a melhor! E a maior, aparentemente! Nada com o que eu não possa lidar! Isso é mesmo picante, hein? Um copo de água gelada, por favor? Na verdade, leite é muito melhor! Ai, que alívio! Ah! Acho que é a minha vez! Isso sim é uma limonada fresca! Quer uma bebida? Espero que não seja muito azeda! Gosto da minha limonada ligeiramente doce! Vamos ver! Nossa! Definitivamente é super azeda! Dói na língua, sabe? Eu sei! Quer um copo? Eu vou servir pra você! Um copo grande e delicioso! Só precisa de um ingrediente especial! Sem espiar! O que ela está fazendo? Parece bom, certo? Olha só esse truque! A bebida era azul, lembra? Mas com um movimento rápido... Estamos de volta à limonada! Surpreendente! Alguém alcança um lanço de papel pra essa garota? O quê? Tem algo no meu nariz? Ai, Deus! Como isso entrou aí? Muito melhor! Quente, picante ou super azedo? Deixe sua opinião nos comentários! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E não deixe de se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos legais como este! E não deixe de te ajudar! Obrigado.